Para tanto, aperte o comando e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Inter, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa que os projetos de leis 3.920, barra 2016, 4.976, 5.103, 5.190 e 5.453, barra 2018, em segundo turno, foram apreciados em reunião anterior. Os projetos de leis 5.276 e 5.277, barra 2018, em segundo turno de autoria do deputado Bosco, são retirados da pauta por não cumprir pressupostos regimentais. Espera aí. Esse aqui não foi aquele que foi aprovado lá na CCJ, não? Não tem nenhum desse aqui que está sendo retirado? Olha, olha, olha. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 4.839, barra do M17, em turno único, de autoria do deputado Coronel Piscinini, que declara de solidariedade pública, Instituto Belchalum, com sede no município de Lagoa Santa, alterado pela emenda nº 1. Nº 1. O relator da matéria, deputado Bosco, opina pela aprovação do projeto, com a emenda de nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, votada em separado. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que querem manifestar, passamos à sua votação. Votação nominal, portanto, em votação. Consulto como voto o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Deputado Paulo. Voto sim, presidente. Deputado Bosco vota sim, portanto, fica aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça pelo processo nominal. Como vota o deputado Paulo Guedes. Vota sim, presidente. Deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Deputado Bosco vota sim, portanto, então, fica aprovada a emenda de nº 1. Projeto de Lei nº 4.863, barra 2017, em turno único, de autoria do deputado André Quintão, que declara utilidade pública a Associação Clube Literário Tamboril, com sede no município de Iperapora. O relator da matéria, deputado Bosco, opina pela aprovação do projeto de forma apresentada. Em discussão ao projeto, não havendo deputado queira se manifestar, passamos à sua votação. Como vota o deputado Paulo Guedes. Vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Deputado Bosco vota sim, portanto, fica aprovado do Projeto de Lei nº 4.863, barra 2017. A presidência informa que os requerimentos de 11.704, 11.717, 11.768, 11.770, 11.772, 11.774, 11.777, 11.780, 11.783, 11.785, 11.812, 11.821, 823, e 11.840, barra 2018, foram apreciados em reunião anterior. Requerimento de nº 11.899, em turno único de autoria, deputado Léo Portela, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Luiz Martins Cardoso, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pelos 16 anos de pastorado, em Três Marias e 30 anos de ministério. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago, senhores deputados, se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Ok? Antes daqui, não é? Está bom. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece aos senhores parlamentares, e convoca para a reunião extraordinária de 15 horas. Desconvoca. Ok. Desconvoca a reunião extraordinária das 16 horas e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã às 11 horas para apreciar o Projeto de Lei 52.78, barra 2018 e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Ainda tem matéria também? Obrigado. 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 Obrigado.